É porque assim, pessoal, tá tendo o Brasil Game Show, pra quem não sabe, chama, é um evento, né, a BGS, é um evento de games aqui no Brasil, lá em São Paulo, e muita gente da cidade tá nesse evento. Então, de certa forma, a cidade às vezes fica um pouco parada, sabe? Por exemplo, se lá na grota agora, na represa, vai ter 8 pessoas lá, entendeu? E a represa tem uns 30 e tal, então tá desse jeito. Aí o que eu pensei, cara, ou eu não abriria a live, pegaria esse tempo pra gravar, ou eu uso desse problema e crio uma solução, vou fazer da limão uma limonada. E o que eu pensei, é mais fácil de cometer crime agora, porque tem pouca gente na cidade, não tão pouca gente, mas tem menos que o normal. Então, o que que dá pra fazer? Eu sou policial, né, turma? Eu sou policial aqui na cidade. Gente, como policial, eu consigo invadir a casa de qualquer pessoa, só que isso, assim, é regra que ninguém, ninguém nunca rompeu, é bagulho pesado mesmo, sabe? E aí, gente, entrar na casa das pessoas mais influentes da cidade, ó, meter ele a mão. Ah, então você tá aqui, então, né? Acabei de prender o poderoso. Pra todo mundo na cidade, na BGS. Tá, tá, tá mesmo. Eu entrei aqui na cidade, falei, sabe que o Delega tá com certeza, que o Delega é um viciado em live stream. E aí eu pensei, Delega... Sou mesmo, sou mesmo, sou mesmo. Então é o seguinte, Delegado, eu ainda tô por aqui, mas se você não me ajudar nessa parada, eu já mandei o áudio, o áudio foi cancelado, que eu acho que tô a seu favor aqui nessa cidade. Eu vou mandar imprimir um papel bem grande, uma bandeira, escrito Delega RP. Com a tua cara de boçal, vou botar num palanque lá no Brasil Game Show, e vou mandar todo mundo cuspir na sua cara, rasgar. E eu ainda tinha dito que ia dar para os porcos, mas não vou dar para os porcos. Não sei por que inventaram esse argumento, mas os porcos merecem mais. Cara, para que dê ideia pra louco. A sua família toda merece mais os porcos. Dá ideia, cara, algum idiota vai fazer isso, cara. Para com essa coela. Tá, parei. Ô, Delegado, me faz uma judia, cara. Você consegue fornecer para mim novas informações de casas, de pessoas com poder aquisitivo nessa cidade? É isso que eu ia te falar. Eu tô conseguindo onde moram os peixes grandes. É? Cara, eu queria saber onde é a casa da Paola Bratio. A dona da facção de munição. Paola Bratio. Anota esse nome. Essa mulher tem dinheiro na cidade. A família Bratio é rica. Se tem um negócio, por exemplo, essa arma ilegal que eu tenho no meu bolso aqui, passou na mão dela. Porque a munição passou na mão dela, entendeu? Vou te passar uma pedra. Você quer a da Paola? Vai mexer. Eu quero a casa do coronel da... O coronel tá de pé ainda? Paulo, se ele... Tá de pé. Mas se ele descobrir, ele vai expulsar você da polícia, Paulo. Vai descobrir como, Delegado? Ó, casa da Paola Bratio, casa do coronel. E se tiver mais alguém rico na cidade, que eu vi que tem um outro polícia também, que tem uma grana preta. Tem, tem muita gente com dinheiro. Eu consigo pra você alguma, mas tem que ser na... E se você for pego, você cai. Combinado? Tá bom, cara. Relaxa, relaxa. Tá com medo de quê, cara? Tá com medo de quê? Vai, manda pra mim aí. Ah, um brinco. Agora me quedé estiloso. Não me agregou em nada, cara. Tô montando um kit aqui que eu vou roubar a casa do coronel. Ah, não! Alô? O negócio é o seguinte. Não vou fazer plano controle. Não vou fazer. Eu compro mensagem aí, eu compro SMS e eu compro pacote todo mês. Fica 40, 50 reais, né? Renovo toda vez no Vivo Turbo, renovo. Mas para de me ligar, eu não vou fazer plano controle. Inferno! Viu só, cara? Como é que faz? Fica pedindo pra fazer plano controle. Não, desculpa. Pera aí, deixa eu guardar essa roupa aqui, gente. Paulo humano, gente. Paulo humano. Olha esse andar, cara. Era bom roubar agora que tá de noite, né? Roubar de dia é complicado, cara. Vai fazer o quê, né? Ó, já começou a travar, cara. Essa parte da cidade eu tô odiando agora. Lá de caderno! Que isso, cara? Presta atenção. Vai pro hospital aí, mataram o poderoso. Mataram o poderoso? É, sei lá. Mataram ele na Bênis aqui. A gente tá levando ele pro hospital, ele tá todo fofito. Na Bênis ou na LS? Na Bênis. Aquela de pintar? É. Agora ele tá... Não faço ideia ainda. Ele chegou no hospital aqui agora, tá? Não sei se ele vai sobreviver. Vem logo pra cá. Vou pro hospital caramba. Eu tô indo lá, é na Bênis. Pessoal, aqui é a Bênis ou é a outra? Bênis. É a Bênis. Boa. Pintar esse carro aqui, cara. Pintar esse carro aqui. Aqui tá falido. E aí, como é que tá o carro aí de vocês aí? Tá bem? O carro que é suave. Cadê? Cadê o pessoal que trabalha aqui? Acho que tá em greve. Tá em greve. Eu não quero mais trabalhar, não. Chego na Bênis. Eu passei aqui agora há pouco. Eu voltei, cara. Tá tendo bala aqui. Sei lá o que que tava rolando aqui. Bagunça do caramba. Que isso? Aí tem que andar seguro, né? Andar seguro. Fui lá buscar uma mitocôndia. Se eu estiver tendo algum assalto, eu já vou descer ali também. Ah, tem... Pera, como é que é? Tu já vim aqui no assalto? É isso mesmo? Não, cara. Eu tô andando sem arma, entendeu? E aí eu vi que tava tendo briga aqui. Eu falei, cara, eu vou botar lá e vou pegar a minha faca. Entendeu? Peguei a visão. Ele é o cara da Bênis ali. Aí, ó. Chegou. Foi esses caras aí, pô. Tô só jogando verde pra ver se eles contam. Ah, eu não sei. Eu acho que não. Show. Valeu, valeu. Opa, e aí, rapaziada. Opa. Opa, 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 polícia. Ah, tô bem, cara. Foi resgatado pelo... Ô, poderoso, você tá aqui, cara? Ô, majestade, tudo bem, cara? Quem que te pegou? Fala pro teu brother, vai. Cara. É minha... Você tava lá agora? Como é que você chegou aqui? Eu também não entendi. Eu tava aqui no fundo. Você passou o pó branco na cara? Foi aqueles dois ali? Pode falar. Não, não. Foi aqueles dois ali? Não, não foi. Não foi, não foi. Foi eles? Fala quem foi, cara. Foi eles? Foi aqueles dois? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Não foi, não foi, não foi, não foi. É um penumbra com placa peculiar. Eu vim arrumar o gol aqui. Foi ou você, cara? Eu arrumar o gol, os caras chegaram... O que, cara? Foi ou você que mexeu com o meu seguraça? Tá louco, eu que ajudei ele. Tá louco, tá louco? Eu disse que é isso, que é isso. Não faço nada, pelo amor de Deus. Isso aqui procede, poderoso. O cara que te ajudou aqui, poderoso. Senão ele vai sentir a morte batendo na sua porta. Majestade, esse me resgatou, majestade. Ah, então tudo bem. Esse me resgatou. É. Tá tudo bem. O que é isso, cara? O que é isso? Foi você? Foi você? Foi ele, né? Foi ele, foi ele. Não, não foi meu filho, não. Não, não foi meu filho, não. Peraí, meu filho, cara. Foi ele, delegado. Foi ele, delegado. Foi ele, delegado. Foi ele, delegado. Foi você, delegado. Você que mexeu com o poderoso, delegado. Foi você, delegado. Vem. Vem. Cuida aí, entendeu? Vou lá, vou lá. Delegado, chega aí. De certa forma, a gente se encontrou. Chega aí, delegado. Chega aí, delegado. O que eu vou ganhar naquela fita lá? Como que vai ser, cara? Vai ter a localização ou não? Vai, eu tô indo agora verificar as no caso. Você tem casa de quem aí, pra me passar? Não, vou agora. Coronel, coronel. Vai ter também. Tem a casa do coronel. Manda do coronel aí, vai. Manda a casa dela. Eu preciso, primeiro, eu preciso achar, pô. Eu vou achar. Entendeu? Descobre logo, cara. Eu tô ansioso, cara. Eu abri a live hoje achando que já ia de cara, cara. Olha quem tá ali. Quem? Quem? Ali, né? Abaddon? É o Roberto Justus, é? Finge que nem viu. Vamos continuar o plano aqui. Ah, então. Senão ele vai começar a falar assim, ah, nha, 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 quero roubar agora. Eu quero roubar, o abaddon já pagou o que tinha pagado. Quanto eu vou ganhar nisso aí? Cara, quando o cara... Eu te dou a metade do lucro, delegado. Eu vado a casa, que você é um frouxo. Você é um frouxo, não tem coragem de invadir a casa. Eu vou com os meus próprios peitos, pulo a porta, entro no baú, meto a mão em tudo. Vlau, vlau, vlau. Cuidado pra mim. Depois a gente vê, coloca sobre o balcão e racha. E se a casa cair? Como a casa vai cair, delegado? Como a casa vai cair, delegado? Como a casa vai cair? Se você for pego. E como você pega? Ué, você não pega o porra. A casa é vazia, cara. A casa nunca tem ninguém. Então tá bom. Se a casa cair, você se muda lá. O máximo que pode é rastrear, né? Aí eu concordo. É, cuidado, tá? Eu vou lá agora arrumar as casas pra você e vou mandar localização. Fica ligeiro. Sabadão, eu já te quebrei uma. Você consegue quebrar uma pra mim? Entendi. Qual o tamanho do galho? Essa dupla que você acabou de conversar e saíram aqui agora. Acabaram de sair, cara. Quem são eles? Eles trabalham aqui na Bênis. Eu vim justamente aqui resolver alguns assuntos econômicos. Ah, entendi. O que tem eles? Queria bater um papo com eles um pouco mais intenso. Você consegue marcar uma reunião? Você é o sabadão, cara. Você é dono de todas as facsão, cara. Faz essa pra mim. Eu fico te devendo uma. Você tá me devendo mesmo, hein? Consegue? Tá bem. Eu, você, os dois e o poderoso. Tá. Eu estou com o sexta-feira, o meu segurança. Vou com ele para o lugar e te mando mensagem com a localização. Fique perto do lugar. Não, mas manda se tiver com os caras. Consegue mandar com os caras já? Consigo. Eu vou só pedir pra eles voltarem pra cá e a gente vai pro lugar juntos. Tá, tá. Mas fala que tem alguém querendo conversar com eles e a gente chega lá. Tá, eles mexeram com o poderoso. Aí eu vou bater um papo reto com essa dupla aí. Tá pesado. Ótimo, vamos então. Então, beleza. Então, tá fechado. Aí, ó. É, porra. Onde ter contato nessa cidade é isso, ó. Já tá com os contatos na tora. Cara, aqui é o cara dos negócios. Viu, o poderoso? Business? Ah, porra. Escuta só. Liguei pro safadaço. Pro sabadão aqui do lá. Ele tá dentro da mecânica, mas eu liguei pra ele. Ele vai marcar uma reunião com os caras ali. E aí, nós vai lá bater um papo e cobrar essa parada aí. E aí, Cias, você tá me ouvindo? Sim. Os dois estão armados de fuzil. Mas eles vão. Vou me acompanhar. Não, mas não é tiroteio não, cara. Você não é chefe da parada? Bota a ordem, cara. Não, eu sou chefe. Mas eu não sei o que você vai fazer depois, né? Não, não. Ninguém vai matar eles, não. Eu só quero bater uma ideia com eles. Ótimo. Se eu quiser... Ô, Deu Sabadão, deixa eu te falar, cara. Se eu quisesse matar essa dupla aí, você acha que eu ia pedir pra você, cara? Que é chefe deles? Faz sentido, né? Eu ia atrás. Eu quero bater papo. Mas se esses caras pagarem de maluco aí, cara... Ó, dá letra pra esses caras aí, que senão eles vão me sacanear, viu? Eu quero bater papo. Tá bom. Um papo um pouco mais reto. Próximo da Bênis, tá? Tá. Qual que é a localização que você vai encontrar ele? Eu tô com eles aqui. Eu vou com eles até um local. Ó, sabe a casa do Michael? É aquela em... Rockford Hills. Perto de Mansões. Tem o metrô, subiu o metrô, tem uma igrejinha. Isso, isso. Exatamente. Já tô aqui, já. Sei, sei. Essa casa é minha, tá? Só pra você saber, viu? É? É. Problema seu, tô aqui já. Deixa eu pegar meu fuzil ali em cima. Relaxa, eles não tão ali ainda, não. O delegado tá ali. Fala, delegado! Aí, seguinte. Eu descobri aqui o número da casa do Baiano, tá? Você vai pegar essa aí primeiro. Aí, depois, tu vai pegar a do coronel, tá? Tá. Manda as duas localizações aí. Eu tô indo pra lá agora. Quem que é baiano? Ele é um dos top da polícia aí. Como certeza deve ter alguma coisa. E o coronel é o da milícia, né? É. Só manda a localização, delegado. Não precisa nem ir aí, cara. Daqui uns 20 minutos eu vou passar lá. Tá. Mas eu vou meter-lhe a mão como se estivesse metendo a mão na sua bunda. O que é isso, cara? Tão chegando aí, viu? Eita, lasquinha. Ó, o negócio é o seguinte. Eu tô tentando mudar. Esses caras te mexeram de que forma? Conta pra mim. Conta pro seu pai. Paulo, escuta uma coisa que eu vou te falar. O teu sangue é de psicopata. Por mais que tu se controle e tenha uma fera no teu peito, não vai, cara. Tu vai vendo os olhos dele de malfeitores, cara. Eu fui lá tunar o meu golzinho pra gente fazer uma corrida. Eu tava preparando o gol. Chegaram tudo de fuzil. E falaram, ó, o segurança do meia-dove. Aí começaram a desdenhar o partido. Sacaram tudo fuzil de grande porte. Eu disse, que isso, gente? Para de mentir, cara. Fala a verdade. Fala a verdade. Tá, não. É verdade, Paulo. Desceram do carro. E tudo armado. E falaram o seguinte. Não lembro as palavras. Começaram a blasfemar de fuzil pro meu lado. Eu falei, para, gente. Que isso? Tamo na minha cama aqui. Blasfemar? É. E comecei a mandar mensagem pro delega. Vou me matar, vou me matar. Não sabe o que que era. Sabe aquela pessoa, Paulo? Que arruma guampa em cabeça de cavalo? Cavalo não tem guampa. Eles queriam brigar comigo. Estavam forçando a briga. Eu disse, gente, que isso, gente? Para. Tudo de fuzil. Quando eles saíram pra rua. Tu acha o que, né, Paulo? Aqui é meu nome. Six Nine. Tá, 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 tá. Atirei na bunda deles, cara. E eles voltaram e atiraram em mim, cara. Pisaram em cima de mim. Porque é poderoso. Eu tô... Eu tô... É o seguinte. A cidade tá um pouco parada. O Sabadão é o chefe de todas as facção. Aí eu peguei pensando no meu cérebro cerebral. Por que não a gente não tentar resolver isso com ideais? Porque o Sabadão é o chefe da parada. Então ele vai conseguir controlar o ambiente. Mas eu tenho medo de Sabadão, né? Sabadão, pra mim, é de comer churrasco, beber cerveja. Aí a gente para ali dentro da sala. Vamos mandar a letra pra eles, os ideais. E vamos saber o que esses caras querem dizer com isso daí. Se eles querem, a gente vai declarar guerra na rua. Muito bem, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Opa, lindo dia, lindo dia. Vamos sentar ali no sufo, ali. É a primeira vez que eu penso em resolver as questões de uma forma diferente, pessoal. Bora simbora. Oxe, vamos simbora. Sabadão, pode sentar aí. O Sabadão, vocês sabem que é o chefe de tudo, né, gente? É mesmo. Ele falou, ele falou, ele falou. O que eu pensei, chamando o Sabadão, a gente... Passa aqui, né? Chamando o Sabadão, a gente controla a situação. Já dá uma ordem aí, Sabadão. Senão, você já viu, né? Tá. Se o bicho piar, eu vou correr. Então, calma aí. O cara vai puxar a arma, cara. Para de ficar trolando, Sabadão. Não, vou não, vou não. Não, não, não. Sem brega, paz e amor. Por que eu chamei esse cara, pela mãe de Deus? Ô, patrão, fala em inglês aí pra mim, por favor. Que eu sou meio burro. Ó, sit-share, sit-share. Sabadão, vou te explicar a situação, Sabadão. Vou te explicar. Eu tô tentando apaziguar situações agora. Porque eu tô com um novo estilo retógrato de vida. Eu arrumei um segurança, que se chama Poderoso. Que tem ideais semelhantes ao meu. E ele disse que esse, eu tô ajudando o Sabadão a botar ordem na cidade para não deferirem tiros com armas que são passadas por funcionários do Sabadão e queimam o nome dele. E aí, o meu segurança acabou me contando uma história que eu achei muito desagrado. Tanto para Sabadão, tanto para mim. Só que ao invés de eu pagar na mesma moeda e pegar a arma e ir atrás, eu quis fazer essa reunião para falar que isso que vocês estão fazendo é uma palhaçada e isso não é justo. Poderoso, conta o que aconteceu e depois vocês correm. Beleza, conta aí a tua versão. Sem ter uma vez. Aqui, ó. Boy, boy não, beleza? Senhor. Desanimei. Boy, senhor. Olha só. Mas vamos lá. Já que tu tá com tanta pressa, conta aí, boy. Fala aí. Vou contar. Eu vou contar. Não deixa eu fazer. Pera aí, levanta a mão aí e conta. Quero entender essa jogada. Ó, eu só quero fazer uma pergunta para o teu segurança. Posso? Pode. Não, não. Quem que atirou o primeiro? Foi a gente ou foi você? Não, não. Não, olha só. Olha só. Veja bem. Não me responde. Deixa o boy. O boy vai falar. Quero ver se ele tem... A questão foi o seguinte. A gente tava lá. O rapaz aí divulga o teu segurança. Tava atunando o gol quadrado que ele tem. E aí ele tava mexendo no gol quadrado. Aí eu cheguei e falei, E aí, meu irmão? Vai mexer na perereca aí. Ele falou, Não, vou não sei o que. Só que aí depois ele pegou ele e me deu um soco. Aí ele pegou e falou, Foi sem querer. Aí eu falei, Sem querer o caralho. Ninguém dá muro sem querer não. Eu peguei e dei outro muro nele. Aí, nisso... Nisso que eu falei, Sem querer o caralho. Ninguém dá muro sem querer não. Ele pegou e veio atrás da gente. Só que ele veio correndo, boy. Aí ele doido, Ele pegou e puxou a arma no meio da pista e começou a rajar da gente. Aí pegou a galera lá, que era da BN, e matou ele, boy. Derrubou, né? Aí, no caso, deu uma pedra na cabeça dele ali. É verdade isso daí, poderoso. Uma farsa tão farsa... Opa aí, que miserável. Tão farsa como essa faixa do Naruto da Deep Web que ele tá usando na cabeça. Olha só, eu estava na mecânica consertando meu gol quadrado. Esse cidadão chegou batendo no meu carro, droparam de fuzil parafal, sei lá, que desgraça aquela merda. Metralhadoras gigantes, super potentes, apontaram na minha arma e começaram a blasfemar. Blasfemar palavras de baixo calão contra o segurança. Me ri de... E ele falou que você falou mal de mim também, isso é verdade? Ou isso era piada? Segurança de bosta do 69. Bem assim esse cara falou. Poxa, falei, caralho, não sei nem quem é o 69. Tu tá com o resenho pro meu lado, né, boy? Você não sabe Tá com o resenho pro meu lado, né? Ô, poderoso, que tu quer tá mole pra esquerda, poderoso. Olha isso, eu não sei, boy. Eu não tinha conhecimento do 69, não. Se eu conheci, vai ser agora. Mas por que você tá usando a minha corrente, cara? Essa corrente é tua, é? É, meu número de candidatura. Eu não sabia não, boy. Eu não sabia não, então eu vou tirar ela. Eu vou tirar ela. Mas a tua corrente é tua, tu não tá me usando, pô. O que o poderoso falou é que você botou a minha corrente e falou assim que tá usando a corrente desse babaca da eleição. Aí eu não sei se é verdade ou não. Eu digo pra tu, boy, nem foi. Eu conheço o pai de Congardatos, tá ligado? Cheguei na cidade ainda há pouco, 10 mulheres, são angelicais, me levaram pra joalheria, fui refém. Eu nem tive a oportunidade de trocar de roupa. Tô com essa roupa faz um tempo do cara referendo já. Eu ia trocar e pronto. Comecei a se enrolar os dois. O sotaque é muito bom, né? O sotaque é muito bom, né? Ele meteu na mão em mim, tá ligado? Meteu na mão em mim, eu meti ele dentro de volta que eu disse que ninguém dá muito sem querer. Aí ele pronto, puxou na arma que nem doido no meio da rua, só que a galera falou que ele disse que tem um tal de aval, que eu não sei nem que danada que ele disse. Que aval que tá ficando é louco, rapaz? Pronto, a galera tem o aval. Acho que é aval de doido, né? Que tu é meio doido. Aí pronto, aí tu pegou... É, o laudo. Isso, o laudo, o laudo. Aí pegou, pronto. O teu bicho pegou, puxou um fuzil e começou a rasgar a nós no meio da rua aqui. É doido. Cara, que cara mentiroso, cara. Pelo amor de Deus. Você é tão falso quanto a campanha da oposição, rapaz. Por que que você chegou me amedrontando dentro da mecânica puxando fuzil pra mim? Foi eu, foi eu. Foi eu. Ó, tá vendo que tá mentiroso? Ó a arma que eu tô. Tá vendo que tá mentiroso? Que fuzil é esse aqui? Tá vendo que tá mentiroso? Tá vendo que tá mentiroso, mano? Sem arma no repito, sem arma. Eu sei, eu tô dizendo. Tá sem arma, tá sem arma. Se for pra falar de arma, o Paulo tem essa daqui. É a poderosa. Não, 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 não. Você e seu amigo aqui, os dois sacaram o fuzil e me amedrontaram na mecânica, só que vocês nunca imaginaram que eu estaria armado também. É isso, é isso. Não, tu tá fazendo o que? Tarot e buzzer pra imaginar o que eu imagino de tu? Não, pô. Eu acho que todo mundo é perigoso. Eu posso contar pra querer brincar com arma na minha casa. Vai querer brincar com arma, é? Calma, calma. Eita miséria. Como que ele pegou isso? Eita porra. Como que esse cara pegou isso, cara? Vai brincar. Vamos respeitar minha casa, hein. Como que ele pegou isso? Você tá aí dentro desse negócio. Não, tá no respeito, tá no respeito. Deixa eu andar nisso daí, Sabadão. Não, não vai não. Sai daqui, sai daqui. Como que você tem isso na tua garagem, cara? Sai daqui, sai. Isso. Olha a merda que vocês fizeram. Olha a merda que vocês fizeram. Pra querer desaparecer, porque ele tá de fuzil. Olha a merda, olha a merda. Ninguém tava querendo desaparecer. Tu é doido, que eu guardei o fuzil. Fui falar contigo que tu meter na mão em mim, boy. Eu meti na mão no topo e não decidi tu. Tem umas princesas agora, mas antes era o demônio. Não sei o que tá acontecendo. Até parece que são pessoas diferentes. Tão tão mocinhas. Não sou princesa não. Tu tá viajando, boy. Princesa não vê, caralho. Tu tá de espilagem meio. Vocês estão todos educados agora. Como queridos, pareciam dois satanais para mim. Não tô entendendo. Cortaram as asas de vocês? Não, não. É porque a circunstância é diferente. Tu tá com o chefão, né, boy? Tu não tá conversando só no adoro. O chefão, se tem alguém que é chefe aqui, é a majestade 69. Pelo amor de Deus, tá ok? Tá ok? Para de encher o saco. Para de encher o saco. Mas final de conta, a brincadeira foi pra sacanear ou foi pra provocar mesmo? Do quê? Que você brincou com ele, que ele te deu um murro antes. Antes do murro. Antes do murro foi o lance do R34. Não foi o filme. É, que ele ficou batendo o R34 batendo. Aí nós foi falar com isso. Aí depois, beleza. Aí nós ia saindo, ele pegou e deu um murro em mim. Eu dei um murro de volta nele, boy. Foi essa frescurinha aí. Foi pouca merda, não foi muita merda não. É muita confusão pra pouca bosta. É, você é um mimizento mentiroso. Seu nariz tá quase batendo na porta, beleza? Tu é sala... Ei, tu é um gatuno, vice-boy. Sala fértil do careca. Eu nem tô de fuzil, tu diz ele que eu meti na fuzil na tua cara, tá vendo tu? Você ou seu amigo, eu não sei quem foi, um dos dois, tá? Um dos dois, né? Você não sabe quem foi, né? Tá vendo você? Anda com porcos, farelo come. Anda com porcos, farelo come. É? Cuidado. Já tô sem oxigênio, que estou a naba gigante respirando todo o ar da sala, beleza? Olha. Seu mentiroso, Pinóquio. Ah, teu pai deve ser o Gepetto, né? Pinóquio, mentiroso, salatário. Tem nada de Gepetto não, meu amigo. Tem nada... Nem parece com o Gepetto. E você trabalha pra aquele cara de cabelo branco, é? Eu trabalho? Meu amigo, nem trabalho. Eu nem trabalho. Tô adorando isso. Não sei o que eu vou ficar olhando. Cheguei hoje, meu amigo. Cheguei hoje. Tive minha oportunidade de trabalho aí, né? E já tá envolvido nessa treta? Pois é. Vem aqui me executar e disseram que a cidade era pacífica. Vem onde eu tô me metendo, boi. Mas é pacífica. Só depende de você, pô. É, então dependendo de mim, vai sair na pacifidade. Ah, eu tava na pacifidade. Ah, é? É, o rapaz aqui deu tiro em nós. Eu vi. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Por seu Paulo, tá? Convocando essa reunião com vocês, algo tem, porra. É mesmo, é? Algo tem que sentir. Ah, não me diga, né? Você é um gênio agora. Não, eu podia ir atrás deles e fazer vingança. A gente convocou uma reunião. Isso não é algo de se aplaudir vindo de mim? Não é, Sabadão? É, vindo do Paulo, realmente. Eu vejo uma evolução. É perceptível. Merece um abraço depois. É o verdadeiro político. Ah, vamos fazer o seguinte. Poderoso, você quer resolver isso de forma calma ou agressiva? Eu quero quebrar ele um soco. Ah, mas que pai, toma do... Então vai os dois no Manamana. Pronto. Não, mas vindo, eu quero os dois contra mim. Pode vir os dois, seus merda. Eu vou morrer como um homem, mas não vou peidar pra trás, rapaz. Os dois, velho, os dois, que vocês vão ver como é que o pau canta, rapaz. Então vamos, vamos dois, então. Desperocou. Então é isso. É isso. É virado no Karatê, então, né? Ó, essa luta vai ser em cima do telhado, essa luta. Em cima do telhado. Tem como? Tem como subir em cima do telhado? Poderoso ficou maluco, eu quero entender isso. Os dois contra ele. Tem uma quadra de tênis ali atrás, ali, ó. Tem uma quadra de tênis ali. Tem uma quadra de tênis, pô. Dá pra organizar lá, pô. Meu Deus do céu. Você se garante no soco contra os dois, cara? Vai passar vergonha, Poderoso. O bicho é. Ele fez aula com o seu Miyagi de Karate Kid. Ele tá virado na desgraça aí. Nossa Senhora. Vamos ver o que vai ser a resolução dessa situação aí, cara. Você que decide, Poderoso. Você que decide, cara. Pode vir, pode... Pode vir o que aí? Decida, homem. Amassa ele, prima. Amassa ele, então, prima. O que você quer fazer? Deixa ele vir, deixa ele vir. Vem ele vir, vem ele vir. Não, vamos só, vamos só, vamos só. Vai, quebra ele, prima. Eita caramba, eita caramba. Eita. Toma, rapaz. Toma, rapaz. Vai, 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 safadaço. Vai, poderoso, safadaço, não. Dá um safanão nele, vai. O primo do safadaço é o safanão. Dá um safanão no garoto. Boa, Poderoso. É, meu segurança. Mostra que eu te contratei com tesão. Mostra que eu te contratei com tesão, cara. Você não pode ter aí, velho. É pra quem ganhar. A gente tem o time da vitória. Bora, 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 poderoso. Vai, poderoso, deixa o safanão nele. Ah, mano, tá me contando, tá me contando isso. Ah, maluco. Vai, começou a outra já, vai. Sem muita conversa, começou. É, agora é psico deus. Grudou. Ele é experiente. Ele é experiente, ele é experiente. Meu Deus do céu, cara. Eita, pô, por que que tava... Olha, que miserável, visão salafral. Ai, olha, toma aí. Meteu a mão na magia. Meteu a mão na magia. Olha só, que safadeza. Que safadeza. Que apelação, hein, cara. Olha, olha. Ai, que isso. Vou pegar ele, patrão. Vou pegar ele. Não, deixa rolar, deixa rolar. Olha. Tome. Olha, se fudeu. Olha, se fudeu. Tá vendo tu? Tá vendo tu? Aí, ó. Que poderoso. Você é maluco, poderoso. Que cara doido, porra. Meu Deus. Ele caiu de testa no chão, rapaz. Paulo, eu sei que ele é teu segurança, mas ele me deve um dinheiro. Aí eu posso botar pelo menos meu saco na cara dele? Vocês fizeram aposta nisso daqui, gente? Não foi aposta não. Foi ele só que ia arrumar mesmo com o John John da Paraíba. Ele se fudeu. O maluco. E agora? E agora? E agora, cara? Agora fudeu. E agora pra ajudar os meninos? E agora pra ajudar os meninos? Aí, ó. Tem que fazer. Tem que fazer. Ninguém mata o meu segurança, né? Vai vir polícia, pô. Poderoso é sangue. Se o sangue dele jorrar, o meu vai jorrar também. Vai, gatou. Olá, polícia, p... Pega o outro, pega o outro, pega o outro. Pega o outro, desculpa. Ai, vou embora. Vai vir polícia, gente. Vai vir polícia aqui. Bora. Você é sangue do meu sangue, cara. Eu falei que você é sangue do meu sangue, poderoso. Você é sangue do meu sangue, poderoso. Você é sangue do meu sangue, cara. Meu Deus do céu, gente. Vambora. Que que foi isso, cara? Que que foi isso, cara? Eu acho que a polícia foi atrás do sabadão, gente. Desceram do lado ali, ó. Gente, eu tenho um pacto com o poderoso. Se o sangue dele jorrar, o meu vai jorrar também.